salve meus irmãos e aí tudo na paz esse é um vídeo rápido mas antes de começar vou pedir para vocês deixem um like tá bom nesse vídeo específico se vocês puderem me auxiliem compartilhando ele tá ok eu quero falar sobre um equipamento chamado zapper desenvolvido pela doutora huda clark o zapper ele emite uma frequência de 30 hertz e também tem outras frequências que você pode utilizar mas hoje nós vamos falar da frequência de 30 hertz a com a utilização do zapper essa e essa frequência junto a ele você consegue auxiliar no processo de combate e eliminação de micro-organismos bactérias vírus que estejam fazendo mal estejam agindo de forma nociva ao seu corpo então eu convido vocês a verem o seguinte vídeo que eu vou mostrar e é uma boa experiência para auxiliar quem vocês conhecem que pode estar vindo a precisar tá bom por isso eu peço compartilhem esse vídeo tá ok pode ser realmente um bom auxílio para quem está precisando e aí meus irmãos viram um vídeo então essa é uma dica que eu deixo para vocês o equipamento é esse daqui é o zapper no meu caso eu tenho um vídeo eu tenho ele aqui com mais de uma frequência mas o ideal a frequência qual nós estamos nos referindo hoje é a de 30 você segura nesses eletrodos que vem com ele faz um processo de 10 minutos de utilização deixa um período de descanso de 20 depois segura e faz mais 10 minutos faz esse processo duas vezes e pode auxiliar eliminando micro-organismos do seu corpo meus irmãos deixo essa dica aqui pra vocês tá bom muita paz muito aché não esqueçam de deixar o seu like não esqueçam de compartilhar esse vídeo e até o nosso próximo programa e até o nosso próximo programa